A Sistema, refrigeração doméstica e comercial, câmara fria e climatizadores. Chame no WhatsApp. Termina nesta terça-feira o prazo final para o pagamento do IPTU 2022 com desconto à vista. Para lotes com construção, o desconto é de 20%. Já para terrenos, é de 10%. É o que explica Marisete do Prado, gerente de tributação do município de Querência. Hoje, dia 10 de maio, encerra o vencimento, o último dia para o pagamento do IPTU do ano de 2022. Quem quer pagar com desconto, essa é a última data. Então, os descontos para terreno construído é 20%, para terreno baldio é 10%. E assim, dá uma diferença boa no final do mês, para quem está saindo de uma pandemia aí. É interessante esse desconto. A gente está possibilitando tanto o atendimento pelo WhatsApp, através do telefone 3529-1218. A pessoa consegue fazer o autoatendimento e tirar o IPTU dela lá. Ou então, ela consegue, através do site, no www.querencia.mt.gov.br, consegue estar acessando lá também o site, tirando o IPTU. Ou então, vindo aqui até uma hora, para tirar aqui no atendimento presencial aqui na prefeitura, no setor de tributos. A gente tem feito campanhas aí, tem outdoor na cidade. E esse ano, a gente não está fazendo a entrega, no caso, nas residências, como antigamente a gente fazia. Porque a cidade cresceu demais, as pessoas mudaram demais de bairros. Hoje, a cidade, às vezes, quem morava no setor nova-querência acabou construindo no Parque das Torres, no Greenville, em outro lugar, no Bela Vista. E a gente hoje não consegue mais localizar as pessoas. Então, as pessoas vão ter que procurar esse ano, o ano que vem. E nos próximos, vão ter que, as próprias pessoas viram atrás no seu IPTU, para poder pagar. Outra opção é o parcelamento do IPTU. A data, no caso, limite para pagamento à vista é hoje. Mas a pessoa pode estar parcelando também, só que o vencimento da primeira parcela também vence na data de hoje. Só que quem atrasar o pagamento da primeira parcela, não tem problema, vai pagar com multa. Mas vai pagar com multa na primeira parcela até o final do mês. Então, essa opção ainda continua do parcelado. Para pagar, assim, vai pagar a multa, mas vai poder pagar. E a parcela única com desconto já perdeu mesmo, mas só até hoje. O pagamento segue sendo realizado apenas via boleto. Então, o PIX ainda a gente não está disponível. A gente está programando o nosso sistema. O pessoal falou que eles precisariam de seis meses, mais ou menos. Então, assim, para o ano que vem a gente vai ter essa novidade para pagar via QR Code, via PIX. Mas esse ano ainda não. Até porque os nossos bancos, para o tipo de boleto que a gente trabalha, que é tipo DAN, eles ainda não estão preparados também. O Banco do Brasil está com essa ferramenta já disponível tem uns 15 dias, né? Mas a gente está, para o ano que vem, vai ter essa ferramenta disponível para o cidadão.